A gente fica tenso sempre, né? Qualquer rompimento de barragem. A gente sabe que a cidade é cercada de barragem. Lá onde eu moro, eu ando de bicicleta num lugar que eu avisto várias barragens lá pro lado de Antônio Pereira, sabe? Eu acho muito estranho saber que elas podem estourar uma hora ou outra e a população daquele lugar pode morrer por conta disso. Se a sirene não tocar igual não tocou, né? Aquela de Bento. Como que o rompimento da barragem de Brumadinho te afetou? E se te afetou de alguma forma? Ah, claro que afetou. Foi uma tristeza, né? Mais emocionalmente aqui, mas eu não conheço ninguém. Quer dizer, pessoas lá da comunidade onde eu moro, do Morro São Sebastião, do Morro São João, trabalhavam lá. Eu não tinha nenhuma família, não tinha família nem amigos lá, mas... É uma tristeza coletiva, né? É um trauma coletivo, eu acho.